Música Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Amém Glória a Deus, por gentileza, abram comigo a Bíblia em Lucas capítulo de número 1 e o versículo de número 26 e enquanto vocês encontrem Lucas capítulo de número 1 versículo de número 26 Senhoras e senhores, permitam-me externar a minha alegria a agradecimentos pela oportunidade de estar com vocês nas unidades eu quero ser grato a Deus por conferir esta oportunidade quero agradecer a Deus pelo carinho pela receptividade desta igreja para conosco quero agradecer a Deus pela vida do pastor João Jair que todas as vezes que eu venho aqui do Rod Barça eu posso te citar como um exemplo para nós nós estamos em vários planeiros do Estado e deixando um legado tão lindo e tão belo para nós a nova geração de albeiro que está chegando o Senhor é um exemplo para nós Deus continue abençoando o Senhor é uma honra poder servir mais uma vez a igreja a qual Deus me tem confiado com aval do Senhor eu quero glorificar a Deus também pela vida da coordenação dos jovens dos meus amigos extraordinários Alistair Bruno meu amigo meu amigo esses companheiros que Deus tem nos dado bem como também Jaco Cleito é Cleito amigo né Deus abençoe toda vez a gente chama de Cleito mas é Cleito é isso mesmo né amigos que Deus tem nos dado aqui eu quero parabenizar a esta linda mocidade irmãos vendo vocês louvando a Deus organizando um evento como esse eu posso dizer a cruz teve efeito ódio a Deus teve efeito querendo Satanás ou não teve efeito eu quero glorificar a Deus já para lermos o texto pela vida da minha família está comigo a minha esposa Emmanuel de Neves meus filhos de Vítor Emanuel e Emmanuel Vitória como o pastor já apresentou e tem algumas ovelhas minhas ali também nós temos tido o privilégio de trabalhar juntos irmão Bruno irmã Leide Anne irmão Beto irmão Josi estão conosco vieram aqui em TST para o pastor deles amém queridos Deus continua e nos abençoa não deixem esse ritmo acabar se Jesus não voltar no ano que vem vai ter jovem até lá em cima na galeria amém se não tiver espaço aqui Deus vai dar graça para comprar os lotes do lado mas tem muito jovem para ser salvo ainda amém Deus continue e vos abençoando Lucas capítulo 1 versículo 26 quem encontrou diga amém amém o texto diz e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por parte de Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem desposada com um varã cujo nome era José da casa de Davi e o nome da virgem era Maria e entrando o anjo onde ela estava disse salve agraciado o Senhor é contigo e bendita és tu entre as mulheres e vendo ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta disse-lhe então o anjo não temas Maria não temas porque achaste graça diante de Deus amém tome o teu assento por favor desde que isso não te impeça de glorificar o nome de Jesus queridos nós acabamos de ler um texto que eu confesso a vocês que ardeu muito no meu coração para transmitir este texto do anúncio quem está me ouvindo diga amém queridos o texto do anúncio ou da anunciação do nascimento de Jesus chama muito a minha atenção pela forma a qual Deus vai introduzir Maria dentro deste propósito dentro deste projeto quando nós lemos a Bíblia Sagrada a gente vai perceber que Deus em momento algum precisa do homem do ser humano para trabalhar em momento algum se nós formos analisar a Bíblia quem diz que Deus precisaria de Abraão para fazer uma grande nação tinha necessidade se nós formos ler a Bíblia quem diz que Deus precisaria de Noé para construir uma arca e em favor de Deus em favor do trabalho do Senhor resgatar alguém para que a geração continuasse Deus não precisava se nós formos ler a Bíblia quem diz que Deus precisava de Moisés para libertar o povo do Egito Deus não tinha necessidade disso e se nós continuarmos a pensar na Bíblia nós vamos pensar por exemplo quem diz que Deus precisaria de Davi para derrubar Golias tinha necessidade contudo Deus por sua bondade misericórdia graça acaba escolhendo alguém para trabalhar em prol do seu reino em prol da sua vontade em prol dos seus projetos e o texto que nós acabamos de ler é mais uma chamada divina de Deus para alguém mesmo sem Deus em sua totalidade precisar a Bíblia vai nos informar acerca do projeto de Deus para o resgate da humanidade acerca do cordeiro que o cordeiro estava imolado desde a fundação dos séculos Deus em sua uniciência em sua totalidade de sabedoria sabendo que o homem ia esquivar-se fugir dos seus propósitos ia errar o alvo ia cometer o equívoco Deus providenciou o resgate para o homem guarda isso antes do homem errar Deus providenciou para o homem o socorro antes da queda porque antes do pecado o cordeiro já estava imolado antes do erro do homem Deus já tinha uma solução chamada Jesus Jesus e é interessante que o Cristo tendo sido projetado na eternidade necessário era que ele se fizesse carna que ele encarnasse e Deus agora para idealizar este projeto eterno Deus agora para idealizar este propósito eterno envia um anjo um mensageiro aquele que transmite as suas mensagens até a pequena cidade da Galileia chamada Nazaré para informar para uma menina de 14 anos de idade segundo os historiadores que ela estava sendo envolvida que ela estava sendo embutida dentro de um projeto de Deus eu vou dizer isto com boas palavras era projeto de Deus não era projeto de Maria era capacitação de Deus não foi capacidade de Maria Deus agora para trazer o seu filho para fazer o seu filho se tornar carne habitar entre nós ele vai ter que usar uma menina um ser humano do sexo feminino e ele vai enviar o seu anjo com esta mensagem até a pequena cidade da Galileia por nome de Nazaré e Gabriel agora vai no endereço que Deus lhe designara Gabriel agora vai com a mensagem que Deus lhe designara Gabriel agora vai com o nome que Deus lhe designara porque quem faz é Deus o anjo pode até entregar a mensagem mas quem tem o nome é Deus aleluia o anjo pode até transmitir a mensagem eu não gosto muito dessa palavra recado porque Deus não manda recado Deus manda mensagem o anjo pode até ter o nome mas quem escolhe é Deus você está entendendo? o homem tem a ordem mas quem a transmite é Deus entenda isso quando Deus escolhe alguém ele envia o anjo para falar quando Deus escolhe alguém ele levanta o profeta para informar quando Deus escolhe alguém ele muda a situação para poder dizer eu tenho um projeto na tua vida eu tenho algo para você aleluia diz a Bíblia que agora este anjo tendo o nome tendo o endereço tendo a mensagem vai até a pequena cidade da Galileia e depara-se com Maria e encontrando-se com Maria ele vai dizer salve a graciada o Senhor é contigo e bendita és tu entre as mulheres e é interessante que o evangelista Lucas vai dar as informações sobre essa menina Lucas vai dizer que ela estava desposada Lucas vai dizer que ela estava comprometida com José Lucas vai dar a informação de que Maria estava vivendo ou estava vivendo dentro de uma ótica normal dentro de uma perspectiva de vida normal dentro de um projeto normal sonhando sonhos normais projetando algo normal que todo ser humano em sã consciência irá projetar agora o anjo chega para ela para dizer para ela que Deus não quer mais para ela uma vida normal aleluia Deus quer para ela algo anormal Deus quer para ela algo maior se você puder diga para o jovem um irmão que está doutrado diga assim o que Deus tem para você é maior do que o que você mesmo tem para você aleluia o que Deus tem para você é infinitamente maior do que o que você mesmo projeta para você as vezes nós projetamos algo dentro da nossa normalidade mas no céu tem alguém dizendo eu quero algo maior eu tenho algo maior aleluia as vezes dentro das nossas expectativas nós projetamos algo e tem que ser projetado mas lá do céu tem alguém olhando eu vou fazer muito mais eu vou levar muito mais eu tenho algo maior para sua existência Maria tinha um projeto para ela Deus tinha outro para ela diga para o irmão que está do teu lado fica tranquilo porque o que Deus tem sempre é melhor aleluia Deus tinha algo muito grande para aquela menina e o anjo vai informar a mensagem oh glória eu estou sentindo a presença de Deus aqui quando o anjo chega para ela ele vai dizer salve a graciada o Senhor é contigo primeiro passo para o projeto ser realizado Deus precisa estar contigo oh glória se for do teu jeito não dá se for da tua maneira não dá se for com as tuas companhias não dá se for do teu método não dá mas se Deus estiver envolvido oh glória se Deus estiver envolvido sabe qual que é o problema é que nós até queremos projetos nós até queremos algo de Deus mas as vezes nós anulamos Deus disso as vezes nós queremos uma vida sentimental abençoada mas tiramos Deus disso as vezes nós queremos uma vida ministerial abençoada mas tiramos Deus disso as vezes nós queremos uma vida profissional abençoada mas tiramos Deus disso o primeiro conselho que eu dou para você nessa noite jovem é se quiser algo grande para tua vida deixa Deus ser contigo deixa Deus ser contigo pastor está tão difícil viver nos dias atuais mas Deus é contigo pastor tem hora que dói tanto mas o Senhor é contigo pastor tem hora que a angústia bate mas o Senhor é contigo pastor tem hora que a proposta é tão grande mas o Senhor é contigo pastor tem hora que parece que eu não vou suportar mas o Senhor é contigo pastor as vezes eu trapeço mas o Senhor é contigo pastor tem dia que eu vou para o culto chorando mas o Senhor é contigo eu até já desanimei algumas vezes mas o Senhor é contigo oh glória oh glória quem está sentindo a presença desse Deus tem a liberdade para adorar para glorificar para reverenciar o Senhor é contigo o Senhor é contigo tem jovens que estão na igreja que tem hora que os pais não podem estar juntos mas o Senhor é contigo tem jovens que estão na igreja e estão sozinhos o irmão não está a família não está a casa não vem mas o Senhor é contigo o Senhor é contigo o Senhor é contigo e bendita és tu entre as mulheres eu acho tão interessante essa informação que já tem alguns anos que eu penso sobre ela porque pensa comigo o anjo não chega e diz assim Maria o Senhor é contigo e bendita és tu porque você é a única bendita és tu porque ninguém canta como você bendita és tu porque ninguém praga como você ele não diz isso bendita és tu porque ninguém gera esse trabalho como você não bendita és tu porque Deus não encontrou outro mais provável outro com maior que Deus ele não diz isso ele diz assim bendita és tu entre várias e esse pensamento é louvável porque quando o anjo fala entre várias ele está dizendo Maria o Senhor é contigo mas você não é a última você não é a única meu Deus do céu o Senhor é contigo mas você não é a última expectativa do ser eterno você está entendendo o Senhor é contigo mas se você não quiser ainda tem várias aleluia Maria não era a última probabilidade de Deus Maria não era a última escolha divina porque porque Maria tinha a opção de não querer Maria tinha a opção de fazer greve Maria tinha a opção de renunciar e é por isso que o anjo diz para ela bendita és tu entre várias porque se Maria não quisesse Deus ainda tinha várias sou glória se Maria não aceitasse Deus ainda tinha vários sabe o que eu estou querendo dizer para você que se eu e você não quiser dar um glória a Deus aqui hoje Deus ainda tem vários que querem aleluia que se eu e você não quisermos fazer a obra Deus ainda tem vários que querem glória que se eu e você resolvemos aparecer só no dia do conclave Deus tem outros que aparecem no dia da oração Deus tem outros que aparecem no dia do jejum olá manda séria entenda uma coisa a tua voz é bonita mas você não é única a tua voz é bonita mas você não é único a tua oratória é boa mas você não é único a tua capacidade de gestão é boa mas você não é único então aproveita porque Deus te escolheu entre vários tem gente que está entendendo a mensagem de Deus lá manda séria lá barraia Deus nos escolheu entre vários e vou dizer algo esses vários eram até melhores do que nós Deus tinha alguém que poderia cantar melhor nesse conjunto com a capacidade que tem só que Deus olhou para você e disse eu te escolhi entre vários com respeito aos meus amigos e pela amizade que tem tinha muitas pessoas até mais capazes do que nós para estarmos aqui só que Deus olhou para nós e disse eu te escolhi entre vários oh glória a Deus oh glória a Deus oh glória a Deus Deus nos chamou entre vários você está entendendo irmão bendita és tu entre as mulheres olha que interessante isso aqui ainda tinha as mas o fator de Deus foi escolher Maria a graça de Deus foi escolher aquela menina sabe o que eu estou querendo dizer para você sem ser pesado demais é que tem muitos da sua idade que já deitaram a sepultura é que tem muitos da sua idade que já perderam a oportunidade tem muitos da sua idade que estão escravizados por Satanás mas eu sei que essa mocidade está orando para Deus tirar de lá mas enquanto Deus não tira ele de lá aproveita você que está aqui para adorar Deus nos escolheu entre vários Deus não precisava de nós mas nos escolheu Deus não precisava de nós mas nos escolheu diga para o nome quando está tudo é lá você só está aqui por causa dele posso uma reação de glorificação a ele glória se você puder levantar a tua mão em sinal de gratidão Deus te escolheu entre vários 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 Deus nos escolheu entre vários Deus nos trouxe aqui essa noite tinha muitas pessoas que ele poderia batizar com o Espírito Santo hoje mas te trouxe aqui para te batizar tinha muitas pessoas que ele poderia dar o dom espiritual hoje mas ele quer te dar aproveita a escolha entre vários fomos escolhidos entre vários aleluia bendita és tu entre as mulheres glória a Deus por isso isso alegra o meu coração porque fala a verdade qual era o teu projeto? o teu projeto não era estar aqui mas o projeto eterno de Deus era ter você aqui o teu projeto nem era estar sentindo essa presença que você está sentindo mas o projeto de Deus era fazer você sentir essa presença nessa noite oh Deus te escolheu entre vários Deus nos tirou das garras de Satanás Deus nos livrou da maldição das trevas Deus nos tirou e escolheu entre vários aleluia Maria ouve esta palavra o Senhor é contigo e bendita és tu entre as mulheres e eis que em teu ventre conceberás olha que interessante esse negócio porque agora o anjo vai começar a dar informação para Maria o motivo de ele estar ali quando ele começa a informar para ela sabe por quê? porque Deus não chama ninguém sem um propósito diga para o jovem que está do teu lado isso aqui vai ser uma mensagem didática diga para ele você só está aqui porque Deus tem um propósito Maria não tinha essa expectativa Maria não tinha essa esperança não tinha esse projeto agora o anjo chega e diz assim Maria oh meu Deus do céu aleluia o Senhor é contigo e bendita és tu entre as mulheres ela ouve imagina se isso não assusta imagina se isso não perturba imagina o que é receber a visita de um ser angelical totalmente anormal a nossa realidade quando ela ouve esta palavra ao invés de o coração dela se acalmar se perturba porque ela consegue sentir o peso do mundo espiritual e quando ela se perturba o anjo agora vira para ela e diz assim você não precisa ficar com medo não temas porque você achou graça diante de Deus fica tranquila Maria porque eu estou vindo aqui porque diante de Deus tem graça acalma o teu coração Maria porque eu tenho uma mensagem para você porque eu estou vindo do lugar da graça oh meu Deus do céu irmãos essa doutrina da graça eu tenho falado isso em muitas mensagens eu tenho estudado isso a fim de como a graça é algo gracioso nós precisamos entender a doutrina da graça porque as vezes nós podemos infundi-la e pensar que a graça só vem para livrar o homem de satanás nós precisamos entender que a graça é algo muito mais além porque satanás não é ninguém sem que Deus permita que ele seja a graça não é para livrar o homem de satanás em primeira instância por que? porque vamos pensar no Deus que eu prego essa noite o Deus que eu prego essa noite é o Deus do juízo já percebeu Deus na Bíblia matando destruindo a cidade de Sodoma e Gomorra já viu Deus na Bíblia mudando o cardápio de Nabucodonosor porque se orgulhou já viu Deus na Bíblia matando Ananise e Safira no culto por causa de uma mentira já viu Deus na Bíblia fazendo Herodes morrer com milho de bicho porque não deu glória a Deus então pensa nesse Deus irado salmo de número 7 no verso de número 11 a Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias olha Deus irado Deus irado é um problema muito sério Deus irado é um problema insolúvel e Deus sabendo que a ira dele poderia aplacar contra a minha vida e contra a sua vida ele então decidiu abrir a porta da graça Deus sabendo que se a ira dele te atingisse me atingisse o que seria de nós o que seria do homem se a ira de Deus tornasse um objetivo de Deus para ele ou se o homem for o alvo da ira de Deus Deus irado irmão quem pode conter e a partir desse pressuposto eu comecei a entender melhor a doutrina na graça e eu entendi então que a graça não foi manifesta para livrar o homem de satanás ela foi manifesta para livrar o homem de Deus porque quando Deus olha para o homem e vê o homem em pecado a ira se acende porque Deus não suporta o pecado a sua santidade é tão grande que quando ele vê o pecado ele quer fulminar o pecado e o pecador e aí que entra a sua graça quando Paulo escreve a Tito capítulo 2 no verso 11 Paulo disse Tito a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens porque Deus sabendo que a ira poderia atingir o homem então ele manifesta a graça porque quando o olhar da ira vem a graça a graça suporta a graça de Deus é manifestada através de Deus para livrar o homem da ira de Deus diga para a pessoa que está do teu lado se não fosse a graça esse é o propósito da graça de Deus porque se Deus irá quem poderá com ele o escritório os hebreus foi tão feliz na colocação que deu que ele disse assim horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo para a gente entender a graça a gente precisa entender o juízo aí a gente consegue dar melhor vazão ao Espírito de Deus porque imagina por coisas menores do que eu e você fizemos Deus já fulminou alguém eu tenho certeza que eu e você essa noite nós estamos aqui mas nós já fizemos algo maior do que Ananias e Safira porque se você for olhar dentro do pressuposto foi uma entre aspas uma mentirinha mas Deus aquele dia falou vou manifestar o juízo para esse povo entender diga para a pessoa que está do lado você só está aqui por causa da graça aleluia Deus então manifesta a sua graça Efésios capítulo 2 versículo 8 que vocês usaram por base diz que a graça de Deus é o fator da nossa salvação e isto não vem de nós 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 não é autocapacidade não é autossuficiência é dádiva do céu sobre a nossa vida não tem um detalhe não é pelas obras para que ninguém se glorie diante deles ninguém faz obra para ser salvo aliás só faz obra quem já é salvo glória a Deus Paulo começa a explicar isso com propriedade quando ele vai falar até das aflições das aflições que ele passa porque Paulo foi um homem usado por Deus em também revelações profundas e ele vai falar sobre isso ele vai dizer assim eu recebi um mensageiro de Satanás para me esbofetear por causa das revelações e ele disse assim pelo qual três vezes orei ao Senhor e o Senhor me respondeu dizendo Paulo a minha graça te basta a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza a graça 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 entendam isso o texto do áuro da graça romano 520 Paulo diz onde abundou o pecado superável sabe o que que Paulo está dizendo Satanás pode até ter usado alguém mas Deus usa mais Satanás pode ter levado para o crime mas Deus traz para a graça Satanás pode ter feito cair mas Deus com sua graça levanta levanta tua mão levanta porque eu estou sentindo o poder da graça aqui nessa noite eu estou sentindo a glória da graça e eu peço ao Espírito de Deus neste momento para inundar o meu e o seu coração com o poder da graça o erro do homem é grande mas a graça é maior o equívoco do homem é grande mas a graça é maior o tropeço do homem é grande mas a graça é maior recebe o poder da glória recebe a unção da glória graça 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 pela graça pela graça pela graça você que é batizado no Espírito Santo recebe renovo pela graça você que já recebeu o batismo recebe um dom espiritual pela graça pela graça eu estou sentindo a presença de Deus vamos reverenciar esta presença que eu já volto para a mensagem manifesta a tua graça Jesus na galeria urabacanda responde a oração desta juventude que orou alguns meses para o senhor trabalhar nesse congresso em prol da sua graça urabacanda olha aí deixa o Espírito de Deus te renova para a mensagem recebe o poder, recebe o poder, pela graça, pela graça, recebe, pela graça, pela graça, pela graça, tem uma presença no nosso meio, é o toque da graça, é a manifestação da graça, meu Deus do céu, porque é o fator de Deus, para embutir Maria no projeto, não estava nela, o fator de Deus, para embutir Maria no projeto, estava nele, Deus está dizendo, Maria, você está envolvida, mas não é pelo que você pode, você está envolvida, é pelo que eu posso, ó, glória, Maria, estou te colocando no projeto, não é pelo que você tem, eu estou te colocando no projeto, é pelo que eu tenho, eu estou te colocando no projeto, não é pela tua auto eficiência, eu estou te colocando no projeto, é pela minha auto suficientes, meu Deus do céu, Maria, fica tranquila, porque Deus tem, ó, meu Deus, eu estou sentindo a presença, Deus tem graça, Maria, o da bacana da raça, pastor, eu acho que eu não vou conseguir pregar como muitos, você não consegue, mas a graça te dá, ô, pastor, eu quero ser um obreiro na casa de Deus, mas eu não consigo, pastor, eu não vou, você não consegue, mas a graça consegue em você, pastor, quando eu pregar, eu quero ver Jesus batizando no Espírito Santo, mas parece que não acontece, fica tranquilo, não é você, é a graça que faz... Eu preciso Eu preciso continuar e eu vou ser bem breve Mas eu preciso reverenciar Esta presença que a graça está envolvendo Em nosso meio Abra o teu coração agora Porque tem uma presença, um peso de glória Sobre nós nesta noite Pela graça Deus vai começar a usar jovens Em dons espirituais Pela graça Quem está caído Vai se erguer Pela graça Quem está perdido Vai se reencontrar Pela graça Meu Deus Vou ser obediente a Deus Vou ser obediente Segure na mão Dessa pessoa que está do teu lado Segura moça Não vou ser obediente a Deus Aleluia Aleluia Diga para ele assim A graça vai nos envolver agora Não temas Porque achaste graça diante de Deus Não temas Porque achaste graça diante de Deus Não temas Agora vai começar a correr lágrimas Dessa face É graça 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 Olha aí Olha aí Olha aí E o peso de glória Urabá É o peso da graça É o peso da graça Urabá Espírito Santo nós te pedimos Começa a usar esses jogos dos 12 espirituais Pela graça Dá um Senhor a variedade de línguas Dá, 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 dá Dá a interpretação Dá, 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 dá Olha aí, olha aí, olha aí Pela graça começa a encher a mocidade dos 12 Tem a liberdade de adorar Tem a liberdade de adorar Nós fizemos esse congresso pra adorar mesmo É pra adorar A palavra tá sendo pregada pra um Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Isso Espírito Santo, isso, isso, isso Enche essa igreja pelo poder do Senhor Através da graça Mais, 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 mais Aproveita, 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 aproveita Olha aí, olha aí Aproveita, aproveita, aproveita Vocês oraram pra isso Então não deixe o momento passar A graça é inunda o ambiente A graça é inunda o ambiente Uma juventude cheia da graça de Deus Uma juventude cheia da graça Sai da frente, Satanás Está gerando uma nova geração Cheia da graça Cheia do poder Cheia da unção Vão ser mensagens que não fazem sobrinho na mente Mas que vão gerar fogo no coração Vão ser louvores que não vão mexer só o corpo Mas que vão abalar o Espírito Graça Meu Deus Eu caminho pra concluir É o primeiro dia Tem tantas coisas no primeiro dia Eu não posso ser extenso Vocês ainda vão receber muito manar do céu Glória a Deus Mas ele diz assim Achaste graça diante de Deus A graça de Deus é algo lindo Porque ela faz Quem está perdido Se achado diante deles E eis quem teu ventre conceberás E dará luz a um filho Olha que interessante isso aqui A graça faz aparecer aquilo que não tinha A graça faz gerar aquilo que não era A graça faz ter aquilo que ninguém pensava que poderia ter Deixa eu fazer uma pergunta aqui essa noite Mas eu quero saber em especial para os jovens Mas cabe para toda a igreja Quem aqui tem vontade Desejo De receber um dom de Deus Deixa eu ver É interessante isso Porque hoje quase não se fala mais disso Mensagens triunfalistas Mensagens que nos fazem focar somente a terra Objetivos da terra Desejos da terra Vontades da terra Mas a graça vai fazer gerar em você algo do céu Glória A graça vai fazer gerar em você algo do céu Está entendendo isso? Glória Vai gerar em você algo do céu Você não vai se contentar mais só com coisas da terra Você vai entender que coisas da terra são acréscimos E coisas do céu são preferências Eis que em teu ventre conceberás Oh glória Irmãos eu caminho para terminar E o pastor dá licença para colocar você de pé Você coloca de pé Eu não vou me prender muito Me ater muito vocês Olha que interessante O que estava sendo gerado nela agora Pelo poder da graça Era algo do céu Eis que em teu ventre conceberás Dará luz ao filho E por aliás o nome de Jesus Quando Maria ouve tudo isso O anjo começa a falar o tamanho do projeto Ela fala assim Como vai ser realizado isso? Ela sente a incapacidade Por quê? Porque a graça mostra para mim que eu não posso A graça mostra para mim que eu não tenho A graça mostra para mim que eu sou incapaz Ela diz assim Eu não tenho capacidade Aí o anjo diz para ela assim Maria Descerá sobre ti o Espírito Santo A graça faz gerar em você algo do céu Mas a graça também traz para tua vida algo do céu Descerá sobre ti o Espírito Santo Entenda Essa juventude precisa mais da presença do Espírito Santo A graça abre a porta da manifestação do Espírito Santo em nós A graça nos dá liberdade de receber a presença do Espírito Santo A graça nos faz crer quão miseráveis somos Mas com poder tem a presença dele em nós E eu quero convidar nesta noite Eu preciso ser breve Eu quero convidar nesta noite Jovens que não são Jovens irmãos e irmãs Que não são batizados no Espírito Santo Eu quero convidar você para vir à frente Mas eu te peço para vir depressa Por gentileza Venha à frente Mas venha depressa Quem não é batizado no Espírito Santo Venha Mas venha depressa Por favor Que eu quero orar por você Porque a graça te dá a capacidade de receber o batismo no Espírito Santo Venha Venha Mas venha depressa Se estiver na galeria Venha Porque Jesus batiza Vocês oraram por isso E o pastor disse aqui Que congresso sem batismo no Espírito Santo Não tem sentido Sem presença Venha Olha aí A presença Mas se aproximem mais Se aproximem mais Se aproximem mais por favor Se aproximem mais Venha 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 Você agora vai orar para Jesus te batizar com o Espírito Santo Você não vai pedir cura Você não vai pedir libertação Você não vai pedir porta Você vai pedir batismo no Espírito Santo Glória a Deus Olha aqui Já vem jovem se derramando na presença de Deus Venha Mas venha depressa Venha Venha Você que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo Venha depressa Glória a Deus Não é só para jovem não viu Irmã e irmã também Que não recebeu o batismo Ainda pode vir viu Você é irmã e irmão também Que não recebeu Que não é jovem Venha Agora eu quero pedir aqui Os jovens Já são batizados no Espírito Santo Mas que são aqueles Sacerdaleanos que dá lugar para o Espírito Santo Sabe Aqueles que não estão preocupados Com quem está do lado Eu quero convidar alguns rapazes Para vir orar com esses aqui Venha Venha Vocês que dá lugar na terra Como dizem os pentecostais Isso Vocês vão orar com eles E eu quero pedir algumas moças Para orar com essas moças Que aqui estão Moças que já receberam o batismo No Espírito Santo Isso Glória a Deus Foi vocês que oraram Gente Foi vocês que buscaram a presença de Deus Eu sou um privilegiado De estar aqui essa noite O que Deus está fazendo aqui Renovando Enchendo É só a resposta Das vossas orações Glória a Deus Aqui tem moças Que estão buscando o batismo no Espírito Santo Mas estão sozinhas ainda Pastor Mas já tem alguém Eu quero Venha também Você venha Glória a Deus Glória a Deus Pastor Qual que é o método Para receber o batismo no Espírito Santo Não tem método É graça Glória a Deus Glória a Deus Qual que é o método Para receber o dom espiritual Não tem método É graça Glória a Deus Vocês que estão orando Por essas pessoas Que estão buscando o batismo no Espírito Santo Fiquem atentos aí Porque daqui a pouco Elas vão estar falando em línguas estranhas Glória Deus no nome de Jesus Cristo Nós te pedimos desta noite Nós te pedimos desta noite Batiza com teu Espírito Santo Batiza com teu Espírito Santo Pela graça Descerá sobre ti o Espírito Santo 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 Urabacanda Descerá sobre ti o Espírito Santo Descerá sobre ti o Espírito Santo Jesus batiz Jesus batiz Urabacanda Já tem jovens falando em línguas estranhas aqui a frente Urabacanda Jesus já está batizando com o Espírito Santo aqui a frente Jesus já está batizando no Espírito Santo Dá lugar, dá lugar, dá lugar Descerá, descerá Deixa ele sentir a experiência dele Batiza Jesus Urabacanda Urabacanda Batiza Batiza, batiza, batiza Batiza Jesus, batiza Jesus Urabacanda Aleluia 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 Urabacanda E aí é momento de Jesus batizar com o Espírito Santo Ei moça Você que já recebeu o batismo do Espírito Santo Ei rapaz Você que já Eu já estou concluindo Rapaz Você que já recebeu o batismo do Espírito Santo Batizou mais um? Jesus batizou mais um aqui E o Hans acaba de me falar Alabacanda Alabacanda Descerá Pela graça Recebe A presença do Espírito Santo Ei rapaz Abraça com esse rapaz Que está do teu lado Ei moça Abraça com essa moça Que está do teu lado É Começa a orar por um dom espiritual agora Você que já tem o batismo do Espírito Santo Você que já recebeu o batismo do Espírito Santo Começa a orar agora por um dom espiritual Senhor No nome de Jesus dá a palavra da sabedoria No nome de Jesus dá a palavra da ciência No nome de Jesus dá os dons espirituais Pela graça Pela graça Pela graça Olha aí Olha aí Os jovens estão sendo inundados Pela presença do Espírito Santo Recebem A glória de Deus Agora A glória de Deus 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 Quero ir mais curto, leva-te mais perto Como eu te encontro, no lugar secreto E ao meu céu te relo, pois a tua glória Quero ver, nunca me ver Tudo que amanhecer é vive Todo é o tudo, agora é você Tua mãe e a tua glória Tua mãe e a tua glória É visto a ti, tudo que amanhe vai receber De ao meu céu, todo é o tudo, agora é você Tua pai e a minha glória Tua mãe e a tua glória O que eu mais cérebro é te ver. Me conto da tua honra e você. O que eu mais tô de lá? O que eu mais tô de lá? O que eu mais tô de lá? Não é boa honra e você. O que eu mais tô de lá? O que eu mais tô de lá? Eu me lembro. A CIDADE NO BRASIL 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 surrealmente Vamos fazer o que Jesus está batizando Indigta-se de abençoar Quer voltar para Jesus Aceitar Jesus Reconciliar para a Igreja Com o que Deus está apordum Que Deus em Cristo continue a abençoar Que Deus em Cristo continue Aleno as solidarnidades A minha oração É que Deus use os companheiros Que o queiram entregar É que Deus use os companheiros e companheiras que ainda iam cantar louvar os sonhos em ingresso e eu te digo é que Deus continue nos abençoando repitam comigo salvo pela graça salvo pela graça mas não foi de graça aleluia o sangue de Jesus Cristo valeu a pena Deus em Cristo continua nos abençoando em nome de Jesus aleluia vamos orar por esse jovem que aceitou Jesus que o Espírito Santo de Deus permaneça na vida dele jovem por favor Senhor meu Deus neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor eu te reconheço como o único e suficiente salvador da minha vida Senhor meu Deus meu Pai neste momento Senhor nós estamos aqui Senhor para apresentar a vida do Elberto Deus usa o Senhor na tua presença Senhor guarda o Pai para estar todos os dias na tua casa Senhor adorando o Senhor adorando o Senhor o teu santo nome Pai escreve o nome dele Senhor no livro da vida Senhor Deus abençoa a vida dele é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus um 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri